Ele bate com a perna direita, autoriza Jailson Macedo Freitas, Vinícius partiu, perna direita, gol! Do Maria! Vinícius, e tem confusão, jogadores do Vitória vão pra cima do Vinícius, e agora confusão generalizada, jogadores tentando proteger o Vinícius, tem soco do Canu em cima do Vinícius, Fernando Miguel tenta proteger o jogador do Bahia, cenas lamentáveis aqui no Barradão, o Canu deu um soco no rosto do Vinícius, Fernando Miguel foi o único jogador do Vitória que tentou proteger o jogador do Bahia, olha o Newton também se estranhando ali com o Denilson, confusão generalizada, o Douglas também tenta apaziguar, jogou com o Denilson no Havaí do ano passado, e por isso segura o Denilson. O Vinícius tá sangrando, o Vinícius tá sangrando aqui, e o Danilo Ribeiro chamou atenção muito bem, o André Lima tenta apaziguar a situação, também jogador experiente, muitos anos de futebol, mas o Vinícius tá sangrando bastante, levando ali a mão no nariz, e olha lá, olha o André Lima tentando contemporizar, e o Vinícius tá revoltado, ele que fez o gol de empate aqui, nessa cobrança de pênalti, olha lá o sangue escorrendo pelo pescoço do Vinícius, cenas